Oi pessoal tudo bem atendendo a vários pedidos hoje eu venho compartilhar com vocês esse pato gel maravilhoso que vai deixar o seu vaso sanitário limpinho e muito perfumado receitinha super fácil de fazer que fica idêntico ao que você compra no mercado que é muito caro então gente vale a pena você conferir essa receitinha e fazer aí ó porque ela é maravilhosa demais é muito fácil e prático para tá utilizando você ó aplica no vaso sanitário deixa agir uns minutinhos se você não tiver esse aplicador você coloca num frasco de detergente que dá para aplicar do mesmo jeito aguardo os minutinhos passa a escovinha e da descarga o vaso fica brilhando e o perfume é maravilhoso dá até para lavar o banheiro todo com esse gel porque ele é super espumante limpa demais deixa tudo brilhando vale a pena conferir então bora lá para receitinha você vai precisar precisar de 500 ml de um desinfetante da sua preferência eu tô utilizando esse daqui ó mas pode ser é da sua preferência um limpador perfumado ou um desinfetante você vai precisar também de 250 ml de detergente eu tô utilizando o azul só por causa da cor mas pode ser o neutro também você vai precisar de 250 ml de água quente uma pedrinha dessa sanitária pode ser da sua preferência eu vou estar utilizando essa aqui ó e ela é meio bem molinha então vou estar utilizando uma pedrinha dessa pode ser de qualquer marca da essência da sua preferência vamos precisar de três colheres de sopa de soda cáustica 50% líquida ou duas colheres de de sopa de soda em escamas dissolvida em 250 ml de água eu vou estar utilizando a líquida e vamos precisar também de três colheres de sopa de amido de milho qualquer um também muito fácil de fazer a gente fica perfeito fica igualzinho o que você compra no mercado então bora lá preparar bem fácil ó aqui ó primeira coisa eu vou dissolver essa pedrinha aqui nessa água quente essa pedrinha aqui ela é bem molinha então a gente vai dissolver ela aqui nessa água quente primeira coisa pouquinho é bem cheirosinho bem cheirosinha dá pra dissolver não precisa nem cortar ó coloquei aqui e vou dissolver ela aqui nessa água quente esse é o primeiro passo da nossa da nossa receitinha. Já dissolveu, então vamos deixar aqui de ladinho, um pouquinho. Vou pegar aqui uma bacia e vamos medir aqui. 500 ml de... E um desinfetante aí, ó, da sua preferência. Pode ser qualquer um. Vamos colocar aqui na bacia. Vamos medir também... 250 ml. De detergente. E vamos misturar aqui. Vamos dar uma mexida. Olha, misturei aqui. E agora vamos acrescentar aqui, ó, 3 colheres de sopa de amido de milho. 3 colheres. E vamos... Dissolver isso aqui. Muito fácil de fazer. E fica perfeito. Misturei bem aqui o amido de milho. Está bem dissolvido aqui já, ó. Vou pegar aqui o meu desinfetante. A minha pedrinha que eu dissolvi aqui, ó. E vamos acrescentar aqui também. E vamos misturar. Dissolveu bem. E agora, ó. Vamos medir aqui, ó. 3 colheres de sopa de... Só da cáustica, 50%. Ou... Duas colheres de sopa, solvida em 250 de água. Ó, vamos deixar aqui. Aí vocês vão ver a mágica acontecer. Ó. Aqui está a minha mistura, ó. Bem ralinha. E agora a gente vai acrescentar aqui, ó. A soda cáustica. Aí, ó. Quando você coloca e vai misturando. Aí você vê a mágica acontecendo. Olha isso aqui. Se transforma em um gel, ó. Olha que coisa linda que fica, ó. Ó. Um gel mesmo. Bem grosso mesmo. Aí se você achar que ele está muito grosso. Você coloca um pouquinho mais de desinfetante. Bem pouquinho. Ou coloca duas colheres de amido de milho. Tá vendo? Vira um gel bem grosso, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se você quiser, é opcional. Umas gotinhas de corante. Pra ficar uma cor mais parecida com aquele que a gente pega no... O original lá do mercado, né. E vamos misturar. Fica uma cor bem forte, mas depois ele clareia de novo. E vamos misturar. Corante é opcional, gente. Não tem... Não precisa colocar. Se você não quiser. Aí, ó. Como o meu está bem duro, vou colocar mais 50 ml de desinfetante. Desinfetante. Só pra ele ficar um pouquinho mais ralo. Porque acho que ele ficou muito grosso. E vamos misturar. Ó. Aí você coloca corante conforme o seu gosto. Se você quiser colocar mais, você coloca. Se não quiser colocar, ele vai ficar um azul mais clarinho. Mas fica perfeito também. Então, gente. Essa é uma receitinha maravilhosa de você estar fazendo aí, ó. O seu pato gel caseiro, que fica perfeito. Quanto mais tempo passar, mais bonito ele vai ficando ainda. Fica maravilhoso. Um cheiro incrível. Ele vai deixar o seu banheiro limpo e muito perfumado. Principalmente o vaso sanitário. Olha que lindo que fica, ó. Gente, perfeito, perfeito. Então, agora eu vou estar colocando no frasquinho. Aí, ó. Se você não tiver esse... Esse frasco aqui, ó. Que é do mercado. Você pode colocar num vidro de detergente. Que faz o mesmo efeito. Olha que maravilha, ó. Me rendeu mais de um litro, ó. Que tem 500 ml. E olha, você pode também colocar assim, ó. No frasco de detergente, que dá pra aplicar perfeitamente. E ainda me sobrou, ó. Um pouquinho aqui. Então, gente. Vale a pena fazer. É uma mega economia. Fica muito perfumado. Seu banheiro vai ficar limpo. O vaso sanitário vai ficar limpinho. Desinfetado. Perfumado, ó. Livre de bactérias. Vale a pena fazer. Se gostou, deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo. E se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.